O que você está fazendo? 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 E para eu sou! Me dá uma idadeira... O que você está fazendo? O que você está fazendo? E quando foi, o que você está fazendo? Ou que você está fazendo? É parariezürmo 1324, porque, do que você está fazendo? E, no efendim? O que você está fazendo? Então, eu vamos lembrar o que você estivesse aprendendo. O que você está fazendo? O processo de Brown, um bebê especial, é que foi a primeira pessoa concebida através da fecundação in vitro, FID. Holanda dá luz verde ao desenvolvimento de milhões para fins científicos. O processo de la FID, que levou à concepção de Brown, atualmente utilizada por mulheres de todo o mundo, foi motivo de uma grande polêmica em sua época. O método gerou um amplo debate nos círculos médicos e religiosos, e muitos se impusieron ativamente a este tipo de intervenção do homem em os processos naturais. Nathalie Bloch, a irmã menor de Luisa, também foi concebida por fecundação in vitro quatro anos mais tarde, e se convidiu na primeira mulher profeta em dar a luz em sua casa. O bispo de Nathalie foi concebido de forma natural. Boon Horne, a clínica responsável do nascimento de Brown, que foi supervisada por os doutores Patrick Spock e Robert Erwart, segue o funcionamento até o dia de hoje, e já no abriu várias filiales, não só na Inglaterra, mas também em outros países do mundo. Experta denuncia a manipulação genética dos simpólios humanos em Bretaña. De fato, em 2010, Robert Erwart foi galardonado com o premio Nobel de Medicina por seus lotos no campo da medicina reproductiva. O termo bebê provolta é usado ampliamente para referirse a fecundação in vitro, mas não é do todo acercado, já que o processo de infeminização artificial se leva a cabo não em um tubo de ensaio, como muitos pensam, mas em uma placa de pepe, recipiente redondo de um cujo comum em laboratório. Se estima que desde o nascimento de Blom, em 1978, entre 5 e 6 milhões de pessoas han sido concebidas por fecundação de um litro. A pesar da eléctrica do sistema, o procedimento ainda tem detractores e está considerado moralmente incorrecto para algumas famílias. E, bueno, é isso que quisimos comentar, por o dia que acontece, e, pois, agora já sumam 39 anos deste logro de avanço de tecnologia. E, pois, também comentarmos, pois, também, há um logro muito importante nas tierras de Guaxes, nas tierras de Cuscatetutla, lá por a cueva de maíz, em Tilapa, em Cuscatlã, Puebla. Os filhos de Tilapa, Cuscatlã, Puebla, inventaram o maíz há mais de 7 mil anos. E, hoje, estes grãos se producen e consumen em todo o mundo. E, a causa daqueles, o Consejo de Abuelos de Tilapa, Cuscatlã, Puebla, o Comité do Banco de Seminhas e Museo de Sitios de Tilapa, Puebla, e o Consejo Federal Indígena, se está levando a cabo um projeto muito noble, muito importante para proteger a soberania do maíz, do nosso sagrado maíz. E, bom, vamos para a nossa primeira pausa musical, uma breve pausa musical, e, bom, vamos para falar tudo sobre a Casa de Cuscatlã. Em um momento estamos com vocês. e, bom, vamos para a nossa primeira pausa musical, e, bom, vamos para a nossa primeira pausa musical. Obrigado.